Pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia 3 de setembro. Eu hoje não estou ao vivo, estou gravando aqui. São 4 horas e 55 minutos. Eu estou aqui na Estação Criminal Parque D. Pedro. Por que eu estou gravando? Porque já existe alguém da CT falando sobre a Rádio Estação Imprensa. Rádio Estação Imprensa, veja só. Quando a gente começa a ficar conhecido, principalmente quando a gente mostra os erros da prefeitura, da SP Trans, que é um lixo, essa empresa de fiscalização que não faz nada, é um cabide de emprego, onde nós sustentamos as pones. Sabe o que é as pones ou não? O saudoso jornalista Ferreira Neto falava que as pones é associação de porcaria nenhuma. E na prefeitura continua tendo. Na gestão desse prefeito incompetente chamado Ricardo Nunes. Então eu estou gravando, porque se eu for fazer ao vivo, vou arrumar confusão. E aí a gente vai parar na delegacia. Então, isso já foi avisado por funcionários que apoiam o nosso trabalho. Aliás, as denúncias que nós temos aqui sobre ônibus velhos, principalmente no final de semana, e hoje é dia de ônibus velhos. Todas as garagens liberam só ônibus velhos. Quebram em todas as regiões, principalmente na zona leste. São Miguel Paulista, linha 2582. Por aí vai. Ontem na Penha, ontem, sexta-feira, eu esteve na Penha, aquela linha 273J. A gente até decora as linhas. Veja que mesmo sábado, amanhecendo o dia, tem muita gente por aqui. A gente encontra fiscal dormindo. A gente encontra poucos funcionários, como tem em todo lugar. E presta atenção nas nossas redes sociais, nós vamos falar sobre o metrô. Aquela vergonha que aconteceu com uma moça com deficiência visual. Quase que ela morre. E o governador, eu acho que ele está surdo, está mudo. Ele tem que tomar conhecimento sobre isso. Ele não está querendo comprar briga de todo mundo. Ele precisa comprar briga, mandar embora o presidente do metrô. Pessoal, é importante que vocês aumente essa força. Não basta só nós da imprensa. O presidente do metrô, ele precisa ser mandado embora. E precisa colocar alguém incompetente que trabalhe de verdade. Mais alguém quase sendo vítima fatal da incompetência do metrô. E o presidente do metrô coloca a culpa nos funcionários. Não é. É culpa dele mesmo. É só olhar no espelho. Agora o governador, o Rodrigo Garcia. Ele fala Ricardo Nunes, mas são dois incompetentes também. O Rodrigo Garcia, eu vou dar um tempo, porque ele era vice. E o vice não falava grosso. Agora está falando porque o antecessor, outro incompetente, João Doria, saiu. Queria ser presidente, queria ser Deus. Não é nada. Você percebe que o nosso jornalismo aqui é diferenciado? Então pessoal, seguros. Quando começa a chamar a atenção, é sinal que está dando resultado. Então a própria SP Trans, a própria prefeitura, eles têm horrores. Alguém da equipe do Ligeirinho do Rádio. Então, eu estou gravando aqui, né? Sem contar que essas faixas aqui, por exemplo, faltam funcionários durante a semana. Não é que hoje, mesmo sendo sábado, está mais tranquilo. Mas não tem funcionários o suficiente aqui. Olha, tem muitas coisas para falar aqui. Olha a fila desse ônibus aqui, no sábado. Virando aqui, a esquina. O que é isso aqui? É falta de recolocação, falta de administração das empresas e da SP Trans. A SP Trans, ela, a priori, é uma empresa para fiscalizar as linhas de ônibus. Olha, dá uma olhadinha essa aqui do lado esquerdo. Olha, fazendo fila. Olha, dá uma olhadinha lá na ponta. Dá uma olhadinha. Virando a esquina aqui, no sábado. No sábado, de madrugada. Isso aqui é vergonha. Isso aqui é falta de prefeito. Fora do governo. Vou passar para outra faixa aqui. Olha, o que é bom? Isso aqui, aparentemente, parece que é novo. Olha, essa faixa aqui, durante a semana, eu já anunciei. E olha que tem câmera aqui. Fora funcionários. Os funcionários olhando para o lado de lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você paga uma condição cara e não tem nenhuma segurança. A verdade é essa. E o lixo é essa aqui, olha. O lixo que... O espaço que admite em São Paulo é essa aqui, olha. É o SP3. Vamos marcar esse ônibus aqui também. Porque pode ser aquele quebre no caminho. Nós vamos pegar esse ônibus aqui. Então, não adianta nem, olha, a Prefeitura de São Paulo é largada. Durante a semana, nós vamos visitar outras linhas de ônibus. O que é uma vergonha, é vergonha. Pessoal, muito obrigado. Rádio Estação Influença, canal Estação Influença. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua sintonia. Pessoal, as filhas aqui.